TV Shop de volta aqui no Shopping Iguatemi, na mostra e casa, para mostrar mais um pouquinho da parceria da NR Iluminação com ambientes incríveis projetados por arquitetos. Rosane, ambientes maravilhosos, né? Isso, nós entramos na parceria com seis arquitetos, arquitetos que nos deram a honra de estarmos trabalhando juntos, fizemos com eles esses projetos, utilizamos as nossas peças decorativas, as nossas peças de iluminação. Se vocês vierem ver, nós temos essa variedade, como o quarto do solteiro, que ficou uma graça, um espaço pequeno, mas muito bem aproveitado, com todo um jogo de criatividade, com automação, né? Toda a iluminação que nós estamos usando é nossa, mas a automação é de um outro parceiro e ficou muito legal. Um citado, né? Dá para você ter ideia do que você pode fazer na tua casa. Esse espaço gourmet também é um espaço que a gente olha e fala assim, ah, mas é pequenininho o espaço que eu tenho, mas olha como pode ficar elegante. É possível, né? Ficar elegante e dando um charme a mais com a iluminação, não é isso, Rosane? Exato. Agora, o custo também é possível, não é? Também. Aí é uma questão da gente negociar. E a NR tem essa facilidade, está sempre disposta a negociar com o nosso cliente, a fazer planos de compra, a guardar os seus produtos. Nós temos área para estar armazenando os produtos vendidos, então você teve a ideia, pode comprar agora, mas só vai usar daqui a três meses, não tem problema. A gente deixa ele guardado para não ficar perdido na obra, né? Inclusive com profissionais para te ajudar nisso aí, né, Rosane? Exato. Nós também apoiamos e damos sustentação para o seu projeto. Se você tem um arquiteto, nós vamos viabilizar o projeto arquitetônico do seu arquiteto. Se você não tem um projeto, nós vamos discutir com você como melhorar e possibilitar essa iluminação. Então não perde tempo. Na hora de construir, reformar, procure a NR Iluminação. Fica onde? Rua General Glicério, 4706. Liga lá, marca um horário, o telefone é? 17-3233-6458. Seus ambientes muito mais bonitos com a NR Iluminação. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho